Fala, galera! Mais um vídeo para vocês. Hoje teremos um unboxing. Esse é o kit de sobrevivência mais barato que eu encontrei no mercado. Foi no Mercado Livre, é um kit de SOS. Ele custou em média R$ 56,00. Eu vou deixar o link do produto aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos ao unboxing. Com o canivete da Invictus. Pensei até que era maior. Tamanho da caixa ou tamanho do kit de sobrevivência? Vem bem embalado. Vem com esse plástico bolha. Para quem quiser colecionar, até serve porque ele vem em uma latinha muito bem acabada de metal. Vê o que tem dentro dele. Tampinha. Vem... Instruções de como usar cada coisa que vem nele. Justamente para você precisar e saber como é que usa. Vem... Uma... Pederneira. Pederneira... Vamos ver, né? Vem uma pederneira simples. Já vem com o raspador. Nada desse lado. É desse lado. Pederneira simples. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pederneira. Hum... Alicate multi... Alicate multi... Tools. Está aqui o alicate. Que vem com uma... Lanterninha de LED. Que deve estar sem pilha. Vem com... Do outro lado... Uma faca. Uma chave Philips. Uma serra. E uma lima. Se eu não me engano. Bem apertado por sinal. Está aqui o alicate. As ferramentas que vem nele. Um abridor de lata. Uma serra. Uma lâmina. E uma chave Philips. Do outro. Uma lanterninha de LED. E o alicate. Que já vem com o seu cortadorzinho. Próprio dele. Vamos lá. Um apito de emergência. Bem forte. Está aqui uma pita de emergência. Vem... Uma bússola. Com... Um espacinho para você colocar na pulseira do relógio. Para ela ficar aqui na pulseira do relógio. Vem... Uma serra... Flexível. Que é essa daqui. Que dá para você serrar galhos de árvores com ela. Uma serra flexível. Bem áspera mesmo. E vem... Ainda... Um cartão... Multifunção. Com a instrução de uso dele. Para que serve cada coisa. E... O cartão... Multifunção. Ele tem uma lâmina. Tem serra. Tem chave. Tem abridor de garrafa. Tem parafuso. E tem... Isso aqui eu não sei o que é. Número 9. Não sei o que é. Mas está aqui. O que vem dele. E aqui a parte de frente dele. Custou 59 reais. Para você que é entusiasta. Está aqui a caixinha dele. Um kitzinho SOS. Cartãozinho. Vamos fazer o... O contrário agora. Para guardar. Cartãozinho. Multifunção. Serra. Pederneira. Bússola. Apito. Canivete multifunção. E o manual. Com cada coisa. Eu vou deixar aqui na descrição dele. Para vocês terem uma... Para quem quiser comprar. Está lá. Disponível no Mercado Livre. Para você que é entusiasta. E quer colecionar. Está aqui a latinha do SOS. E se você quiser ter em uma lancha. Você que faz trilha. Isso aqui não ocupa espaço nenhum. Não é uma mochila. Ou ocupa o pessoal do ciclismo. Isso aqui não ocupa espaço nenhum. Na parte de trás da sua camisa de ciclismo. E fica aí a dica. Custou 59 reais. Ou foi 58. Vem com o alicate multifunção. Repetindo. Pederneira. Apito. Bússola. Serra. E o cartão multifunção. Valeu galera. Aquele abraço.